A carne bovina na linha da transparência e da responsabilidade. Marabá será a sede dos Diálogos Boi na Linha, que funciona como um esforço conjunto para fortalecer os compromissos sociais e ambientais do setor produtivo da carne bovina na Amazônia e impulsionar sua implementação. Será aqui no Carajá Centro de Convenções, no próximo dia 16 de novembro, a primeira edição dos Diálogos Boi na Linha, um evento que acontecerá através de uma vasta programação. Louise Nakagawa, pesquisadora do Imaflora, está à frente do evento e é ela quem fala com nossa equipe de reportagem sobre o assunto. Uma satisfação muito grande a gente vir para cá, para o sudeste do Pará, para esse grande evento. Então, convidamos a todos, os elos da cadeia, produtores rurais, sindicatos, cooperativas, associações, as redes varejistas, os frigoríficos, todos esses atores que trabalham com a produção de carne, que fornecem gado. A ideia é que seja, de fato, um espaço para dialogar, para que esses atores dialoguem, apresentem as suas iniciativas, as suas propostas, as suas ferramentas, seus sistemas de monitoramento, de rastreabilidade, de transparência, de legalidade da cadeia, olhando para a sustentabilidade, tudo que o Pará tem feito para avançar nessa agenda da sustentabilidade, da legalidade aqui da cadeia de gado, da carne e do couro no Pará. Então, estão todos convidados. Para participar do evento, é simples. Basta acessar o site www.boinalinha.org e fazer sua inscrição. Mas mesmo aqueles que não conseguirem se inscrever, estão super convidados a vir, o evento é gratuito. A gente vai iniciar às 8h30 da manhã com o credenciamento e, no final, o encerramento vai ser por volta das 5h, 5h30 com um grande coquetel.